Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui com mais uma gameplay de Dark Souls 3, vamos dar continuação aqui, aqui a gente acabou de matar o chefe né, eu ainda voltei nesse pedaço aqui pra upar mais um pouquinho, como vocês podem ver desde a ultima eu mudei a minha armadura né, eu mudei o elmo que agora é o Lotric, que já era na realidade na ultima, mas consegui colocar a monopla e as perneiras também de Lotric, só não consegui pôr a armadura, também não coloquei escudo e na espada, ambos continuam iguais, mas enfim, eu tô com 70% do peso certinho, mas uma grama que eu colocar eu já fico pesado, enfim galera, vamos dar continuidade aqui na área após a gente ter vencido o chefe, aqui a gente ergue o estandarte, beleza, vamos erguer esse estandarte, vão se inscrevendo aí no canal, curtindo, compartilhando, lembrando, com 500 inscritos vai ter sorteio pro canal, beleza galera, não esqueçam disso, então espero chegar lá rapidinho aí, como eu sempre digo, eu ganho, vocês ganham, todos saímos ganhando né galera, e vamos que vamos, o opa oaloco pra eles tomas levando Ainda bem, achei que ia ter que lutar com esses bichos Lutar com esses bichos voando nesse fogo Sem ar, sem flecha, sem nada Bem, ganhamos mais uma fogueirinha aqui, né? Então vamos Dar aquela descansada padrão Pronto, rapidinho Vamos explorar a área agora Por aqui não deve ter nada Acabamos de acender a fogueira Tem um bichinho aqui Uma alma grande Beleza, deixar pra usar quando a gente voltar Opa, tem coisa aqui Vamos descer, mas vamos ficar esperto Deitar que eles vão descer Tá A próxima vez eu sei que tem que passar correndo por ali, eu acho Antes mesmo de matar os caras Deixa eu ver nesses cachorros Desculpa aí, galera Vamos lá Isso aqui eu ouvi, cara Ouvi alguma coisa aqui Uma gameplay Falando sobre esse cara aqui A gente vai conversar com ele ali Parece que ele dá um Se você pegar ele, fazer umas paradas Eu pulso leve ou depois libero uma espada Então é verdade Então é verdade Um campeão de asa Como eu vivo e respirar Para estar em sua presença É um grande Eu sou um joel de Londor Um pilgrim Como você pode ver de alguma forma Eu falo de morrer Talvez meu nome Diga Um campeão de asa Como é a ideia de que eu era um sorcerer? Talvez eu... 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 Eu deveria ser morto Eu... O joel de Londor Mas esse cara aqui Foi lá para a nossa base Parece que ele dá um item E se você ficar se matando lá Você consegue A partir desse item O pato é cinco leves Esse negócio assim Só que aí você fica com A aparência de hollow Que eu vi num vídeo Logo assim Aí depois que você faz isso Acho que ele morre Sei lá Aí aparece um Um outro inimigo Um outro NPC Que te dá algumas quests Inclusive uma espada Pelo visto é muito boa Talvez eu vou ver Talvez eu substitua pela play Mas essa espada Bem eu vou Eu vou lá Porque eu quero Melhorar meu peso Preciso melhorar meu peso Galera É... Não Eu ia cortar o vídeo Mas não vou não Normalmente eu corto Na hora que eu vou distribuir Né? Talvez eu vou deixar Porque eu vou ir lá Falar com esse NPC Que eu acabei de falar com ele De salvar ele Pra ver se Pra mostrar pra vocês Como é que faz Pra upar Vamos procurar ele agora Pra que ele já existir Onde achar esse Esse NPC Esse NPC Esse NPC E eu nunca teria, se eu te agradeceria. E vamos começar? Beleza do signo escuro. Seja seguro, campeão de ação. Seja seguro do poder, parece que você tem que se matar. Para fazer... Oh, eu não sei. Eu estou em um pedaço. O que você pode fazer. Me faça um favor e não esqueça de dar esse ringe a todos os novos que eu sei. Acho que eu escuto o que a gente começa. Não, acho que é menor. Coitado. Vamos ver aqui. Se isso der certo, eu vou cortar e repetir quantas vezes eu puder. E... Aí a gente já volta... Na última vez. Eu acho que é mais fácil correr aqui para fora e... E me jogar de precipício, tá ligado? Não é possível. Acho que a gente tinha que morrer duas vezes o negocinho para poder voltar lá. Eu acho que isso subiu uns 5 itens. 5... 5 itens não. 5 levels. 5. Se não posso perder essas normas aqui. 5. 5. 5. 5. Eu acho que é o mais rápido lá pra fora. Esse aqui fica aqui. Espero não ter perdido os meus itens, meus itens são minhas almas. Não. Beleza. Deixa eu voltar lá e falar com aquele cara. Vamos ver se era isso. Ah, isso mesmo. Então galera, eu vou cortar o vídeo aqui. Quando eu fizer isso o máximo de vezes possível, eu volto a falar com vocês. Beleza? Então, tanto que a pouco. Beleza galera, voltamos aqui. Eu já upei tudo que tinha pra upar e esse cara apareceu morto. Eu acho que é normal dele morrer sozinho depois que você upa tudo. E essa mulher aqui apareceu agora e eu não tinha nem visto. Onde eu rogo você ao mestre do vídeo mais? Eu sou o Júria de Londor, um amigo dele, graças a você, sua alma é realizada. Permite-me expressar minha gratidão. Outra coisa. Que o Senhor artes não é o portador da escuridão. Por enquanto você resta nosso Senhor, nós de Londor vamos servir a você. E eu, claro, também sou a você. Faca de arremesso venenosa, reduz o acúmulo de maldições e mortes vivos. Eu curo o estado de vazio, apenas milagres de Londor, mantém a aparência humana quando o estado vazio. Assume a aparência de um fantasma, sem perdas eu vou morrer, mas o olhar quebra. Beleza. Eu não vou comprar nada daqui não, tá? Vou conversar com ela. Diálogo repetido. Eu vou ficar mesmo pesadão assim, eu vou ficar assim. Show. Vender. Esse item aqui. Pronto. E vamos voltar pra gameplay padrão. Galera, eu vou cortar o carregamento do... do teletransporte também, tá? Vamos lá. Vendor. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Bom, vai dar um fragmento de Estus, ou seja, vai dar pra ganhar mais um pouquinho de... Mais um pouquinho de... Vai dar mais um frasco de Estus, né? No final das contas, isso é bom. Uma alma de um viajante... Ela tem um item, mas... Eu não tenho como pegar ele. Eu não sei pra onde que eu vou agora, galera. Sério. Tá, eu vou ir na ordem, tá? Eu vou vir por aqui. Agora eu não vou atacar, então... Eu vou atacar aqui. Vamos ver esse trabalho agora. Tá, errou. Vamos ver. Um por baixo. Uma porta aqui eu já abri... Beleza. Vamos entrar aqui agora. Eu sei que se eu ver um troço desse balançando, eu tenho que descer o porrete. Um buraco aqui em cima. 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 Com a gente pode ir reto. Vou dar uma olhadinha aqui nessa descida. Para ver se tem alguma coisa. Não quero ir reto agora não. Opa, cagado. Beleza Tudo na explorada melhor Aqui na área, tá? Ah, e eu achei... E onde a gente Encontrou Essa gorda aqui pela primeira vez Lá em cima que a gente destruiu os barris Antes de chegar aqui A gente encontrou aquela casa Que tinha um caldo, né, lá e tal Lá tem uma saída Que vai pra uma sacada Antes da gente ser Encurralado Pelo... Aqueles bichinhos pequenininhos mais rápidos Obrigado, fraquinhos mais rápidos E lá tinha um corpo Quando eu derrubei aquele corpo Se você tiver um arco e flecha também No local que você enfrenta aquela gorda lá e destrói os barris Que tem os carinhas lá Você consegue também Explogir Olha, você consegue explodir Não, você consegue Opa Você consegue aproveitar E atirar uma flecha naquele corpo Derrubar ele, né E com essa flecha Você dropa um item Que é o... Que é o... Ai caramba, esqueci Que é o pó de osso De eu não sei quem Que você vai entregar pra um NPC Vamos descer Vamos descer aqui Vamos naquela... Bonfire E galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou upar por aqui Nesse pedaço Que a gente acabou de passar, né Que vocês viram E a gente volta pra uma próxima gameplay, beleza? E aí E aí E aí E aí